E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo, Family Família pra você! E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo, Family Família pra você! Gente, nesse vídeo aqui eu quero ser bem específico logo e falando de acordo com o título do vídeo. Ganhei de 60 a 120 dólares por hora na América. Ah JC, como é que é isso? Será que isso é outra pegadinha que você tá fazendo um vídeo aí pra gente? Não, não é pegadinha. Quando uma pessoa tá na América e quer trabalhar mesmo, a pessoa tem disposição pra trabalhar, né? A pessoa pensa em várias coisas, você pensa em trabalhar em várias coisas. Eu ouço 90% das pessoas falando, ah, eu quero trabalhar na construção. Outras pessoas eu ouço falar que gostaria de trabalhar com limpeza. Outras pessoas gostaria de trabalhar com pintura. E é bem raro as pessoas que eu ouço falar que gostariam de trabalhar cortando grama, né? Mas o que eu tenho pra te dizer agora nesse vídeo não é nem cortar grama, não é nem pintura, nem limpeza, nem trabalhar na construção. Mas eu tô falando de algo assim, se você é uma pessoa bem empreendada, que sabe fazer várias coisas ou que está aberto pra aprender várias profissões e tem uma habilidade, né? Tem uma facilidade de aprender determinadas funções, não funções, né? Determinadas habilidades pra você consertar coisas, né? Vamos supor, na área de elétrica, na área de pintura, na área de encanação ou encanamento. Sempre que eu tô fazendo um vídeo tenho uma dúvida no português. Mas vamos lá, bombeiro hidráulico, né? Então se você tem curiosidade nessas áreas, se você tem facilidade nessas áreas, é isso aí que eu quero falar com você. Quero falar com você sobre uma profissão que existe aqui nos Estados Unidos, só que não é uma profissão onde você vai ter patrão. É uma profissão onde você é o patrão. E essa profissão se chama Handyman, né? Quem nunca ouviu falar de Handyman naquela música, né? Esqueci o nome do cantor James Taylor, acho que é James Taylor, Handyman. Então você, o que um Handyman faz na América? Geralmente são aqueles americanos que eles trabalharam em empresas, né? Fazendo manutenção predial ou de complexos de apartamentos. E depois eles se aventuram nesse mercado, né? Eles visualizam que eles podem trabalhar por conta própria. Geralmente o americano se arrisca a trabalhar por conta própria depois que ele se aposenta, né? Pois que ele já ralou bastante, trabalhou muito, vai se aposentar. Aí ele começa a trabalhar nessa área, né? Tenta trabalhar nessa área porque ele já está bem conhecido depois de 20, 30, 35 anos. Ele já está bem conhecido e as pessoas sabem que ele tem capacidade para fazer isso. Mas o que eu quero falar para você, eu gostaria de abrir a sua mente nessa questão, né? De ser um Handyman. Porque ser um Handyman nada mais é do que já é ser o que muitos brasileiros são quando chegam na América, né? Eles querem fazer de tudo. E na realidade muitos são muito habilidosos com tudo. Mas agora nesse vídeo eu quero que você ganhe um novo horizonte em relação a esse seu saber fazer tudo. Aqui na América você pode entrar por esse caminho, se tornar um Handyman e você poder tomar conta da sua própria vida. Sem você estar precisando de A, B ou C, ou se você ainda não teve essa ideia, né? Você é uma pessoa que tem muitos talentos. É uma coisa que você pode vir a pensar. Eu quero ajudar você a abrir sua mente para esse lado. Porque isso é uma profissão. Existe licença para isso nos Estados Unidos, para você se tornar um Handyman. Existem até cursos. Agora, quem já sabe fazer, né? O que eu já falei. Elétrica, bombeiro hidráulico, ladrilho, carpintaria. Quem já tem essas habilidades já está com tipo que a faca e o queijo na mão. Agora você, se você quiser realmente pensar a respeito disso, você vai ter que comprar uma van, né? Porque uma van é fundamental para você estar carregando as ferramentas para cima e para baixo, né? Você ter um bom celular, você possa estar conectado direto com seus clientes, né? E, enfim, para que você tenha como atuar no mercado. Agora, como vão aparecer os clientes? Bem, aí é que tá, gente. Nada tem uma mágica para acontecer na vida de ninguém. Tudo leva tempo e tudo é trabalhoso também, né? Não estou aqui querendo jogar facilidades, né? Jogar uma ideia num piscar de olhos ou num estalar de dedos e tudo virar mar de rosa na vida de ninguém. Claro, tudo é trabalhoso nessa vida. E vale a pena você tentar mais isso, porque eu acho que ninguém está arriscando nada, né? Para querer ser um hand man. Aí o que você vai precisar também é falar um inglês básico, né? Ou um inglês intermediário. Porque se você quer realmente entrar nesse mercado, você vai ter que fazer propaganda, vai ter que distribuir panfleto, vai ter que falar com as pessoas e vai ter que atender o telefone, né? E ser capaz de desenrolar as situações, né? O que vai requerer que você fale o inglês intermediário. Mas depois que você começar nessa área, por exemplo, você já está fazendo alguma coisa em alguma área, mas aí você quer um ganho melhor, né? E você sabe e você tem certeza que você é um bom profissional, mas você quer mais reconhecimento, mais reconhecimento financeiro. Então, comece a se lançar, não precisa você largar o que você está fazendo, não precisa você largar o emprego que você tem, mas começa a se lançar, né? Para as pessoas como um hand man. Quando você estiver falando com alguém, se você fizer os panfletos, né? Distribua e aguarde que as pessoas vão te ligar. Porque pelo que eu vejo, pelo menos na área que eu moro, existe uma certa carência de hand man. E os preços também são variados, né? Depende de pessoa para pessoa. Cada pessoa trabalha de um jeito. Eu mesmo contratei uma vez um senhor e ele não está disponível o tempo todo. É um dia só da semana, aí você tem que esperar, se você não quiser esperar, chama outra pessoa. Então, aquilo me fez pensar, poxa, tem mercado para isso legal. Porque se ele está fazendo e se ele está tendo pessoas esperando e agendando, é porque está tendo mercado, né? E lógico, como em qualquer outro segmento, depois que você fizer o seu nome, depois que você botar as suas habilidades lá para as pessoas verem, é automático as pessoas fazerem comentários e fazer a sua propaganda de boca em boca, certo? Deixa eu virar esse telefone aqui, para a gente conversar mais tete a tete. Então, pessoal, eu acho que essa ideia é uma ideia super legal. Eu estava lendo lá em casa alguma coisa, aí eu falei assim, poxa, deixa eu comentar isso aqui em vídeo, né? Jogar essa ideia aí, quem sabe alguém vai gostar dessa ideia. E se você quiser umas dicas sobre como proceder, é simples, é trabalhar normalmente como você trabalharia para qualquer pessoa em qualquer lugar. Se você é uma pessoa que se preocupa com qualidade, se preocupa de fazer um bom serviço, é você mesmo. E quanto mais habilidade você tiver aqui na América, mais capacidade de disputar o mercado você vai ter. O seu preço também, ele vai ser de acordo, o que? De acordo com as suas habilidades, né? As habilidades que você tiver para trabalhar de uma forma assim, que seja eficiente, profissional e impecável. Isso é o que vai ditar quanto você vai ganhar e quanto você vai merecer. É bom você trabalhar assim, sempre respeitando as normas de segurança, que na América isso vale ouro, vale ouro demais. Seria bom também você ter pelo menos uma quantidade básica de ferramentas, né? E eu digo ferramentas corretas para trabalhar com cada tipo de tarefa que você vai entrar, cada tipo de projeto, né? Aqui na América as ferramentas são muito baratas, né? São baratas demais. Eu vou lançar um vídeo, não sei se com esse vídeo aqui eu já lancei ou se vou lançar. Acho que vou lançar depois desse vídeo aqui. É uma ida que eu dei na loja de material de construção. Filmei várias ferramentas, então vou estar jogando esse vídeo aí, dá uma olhada nesse vídeo também. E aqui na América tem ferramenta para tudo, cara. Tem ferramenta para você calcular tudo, para você, sabe, não ter esquentação de cabeça. Você pode fazer qualquer tarefa que vai existir uma determinada ferramentinha que vai te ajudar naquela tarefa. Aí é a sua curiosidade, né? A habilidade pessoal para você desenvolver isso aí. E outra coisa também é você estar sempre atualizado, se atualiza. Se alguém te apresentar um projeto novo, estuda, entra na internet, pesquise, não é? Uma coisa que a gente tem que aprender é pesquisar. Tudo que você precisa fazer na vida, seja profissional, seja consertar um carro, seja consertar qualquer eletrodoméstico, fiação, fazer uma fiação elétrica numa casa. Tem alguém, tem um doido que fez um vídeo e botou lá ou está explicando em algum website para você. É só você jogar no Google e você vai ver. E se você não achar em português, jogue em inglês. Em inglês as chances de você achar o que você quer são 100 vezes maiores ou mil vezes maiores do que você achar isso em português. Se for uma tarefa aqui dos Estados Unidos, é lógico, você só vai achar em inglês mesmo. Não vai ter em português. E esteja sempre aberto a críticas. Os americanos são muito curiosos. Eles perguntam tudo. Eles sempre têm um novo concern. Como é que você fala assim? Será que isso aqui vai dar certo assim? Será que não daria desse jeito? Os americanos são muito criativos. Eles não gostam muito de botar a mão em muita coisa. Mas eles são criativos na hora que você está trabalhando para eles. Aí sempre tem um jeito assim. Tem um novo pensamento e tal. Esteja aberto para isso. Não seja ignorante, né? E tipo assim, ignorante é assim de ignorar a pessoa. Abre os ouvidos. Fica atento. Porque é o seu futuro mercado, né? Hoje você pode estar trabalhando em algum segmento, né? E você quer assim aquela independência. Um pouquinho mais de independência financeira. Daí quem sabe isso aí pode ser o seu futuro. Você não vai conseguir ser um rendimento de hoje para amanhã. Mas é o que eu estou falando. Se você trabalha em algum setor e você é muito bom, né? Eu digo assim, nesses setores aí de construção, de carpintaria, de eletricista. Essas coisinhas aí. Se você faz um serviço muito bom nessa área, significa que você também vai conseguir fazer pessoalmente, né? E dali você faz o seu nome, joga o seu cartãozinho, joga os seus panfletos, fala com as pessoas. E o dia que alguém deixar você entrar na casa dele ou dela, né? Esses americanos. E você mostrar o seu serviço, a pessoa vai ficar assim, uau! Esse cara trabalha bem. E uma vez você pisando dentro de uma casa, sempre vai ter uma pergunta de quanto você cobre para você fazer um outro projeto. Quanto você cobre para consertar essa outra coisa. Porque ninguém gosta de estar lidando com vários tipos de pessoas diferentes, né? Para fazer coisas dentro de casa. Uma vez que ele já achou uma pessoa certa, achou uma pessoa de confiança, eles insistem naquela pessoa. E aí é onde você vai fazendo o seu nome, você vai se tornando um handyman na América. Deixa eu ver aqui mais o que eu anotei aqui para vocês. E quanto mais você se tornar aquele bom profissional, mais os americanos vão gostar de você, certo? Gente, eu resolvi fazer esse vídeo aqui rapidamente, porque eu amo o meu público. O meu público realmente está aí comigo, está assistindo meus vídeos. Então, tudo aquilo que eu tenho assim de tesouro, que eu lembro, eu jogo aqui para vocês. Porque eu sei que vai servir para alguém. E eu espero que esse seja mais um vídeo que vai servir para você. Vai servir para te animar, vai servir para abrir sua mente. Vai servir para você olhar novos horizontes e falar assim, poxa, o JC falou isso, isso e isso. Caraca, eu não tinha pensado nisso. Tudo bem, ser um handyman na América não é uma coisa igual eu já falei. Não é um estalar de dedos, mas é uma semente que você vai plantando. E quando os americanos sabem que você resolve o problema deles, eles não vão atrás de mais ninguém. Você é o cara, eles vão te ligar e eles sabem o que você vai fazer. Porque eles sabem que você tem a técnica, você é habilidoso, profissional, imaculável. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. E essa é mais uma dica aí de como se ganhar dinheiro na América do JC para você. Beleza? Então, obrigado por assistir meu vídeo. Se você gostou, dá o seu like aí. Dá o seu comentário. E se você ainda não entrou no meu canal e se inscreveu, se inscreva agora, ok? Aqui é o JC com mais um vídeo Family Família para você. Bye! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto